Música Se não fizer silêncio, no primeiro dia de aula eu vou mandar pra vocês, sabe pra onde? Show! Que show! Pra diretoria, viu? Eu falei diretoria, e a coisa aqui é séria. Muito bem, muito bem, muito bem. Como que foi o recreio de vocês? Foi tudo bem? Foi nada, senhor. O que foi? Eu não comi lanche. Ah, meu Deus do céu. Bom, deixa eu continuar. Deixa eu continuar as apresentações, seu engraçadinho. Quem é o Chico, por favor? Sou eu, senhor. Ah, tinha que ser você. Sou o Fá. Lá eu vi. Eu vou pôr meus filhos. Muito bem. Eu te conheço de algum lugar. Você é aquele rapazinho que trabalha com um mágico. É. Como é que ele faz mesmo? É o Samassapo. Como é que é? É o Samassapo. Não, é o Samassapo. É tudo isso. O Samassapo. Ah, é mesmo, professor? Isso. Mas, então, eu percebi que no começo da aula você estava bagunçando ali, falando de merenda, 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 merenda. Ah, é, professor? Você sabe o quê? Eu sou um tic-tic-tic. Não. Ah, é? Vivem passando fome? Ah, é? 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 Não sabe ele, não sabe ele, que o Samassapo está iludindo ele. Isso é porque o governo manda... Então, reclama das carteiras aqui, não tem. Imagine. Merenda. Mas, vai sim, vai. Professor, eu tenho carteira. Que carteira? Do meu bolso. Só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Ó, você veio para a escola para estudar, não para merendar. Primeiro lugar. Aqui você vai estudar, vai aprender, depois você vai comer, vai lanchar. Entendeu? Ah, mas eu não tenho uma chateira, não, professor. Não tenho o quê? Eu não tenho uma chateira, não. Mas, peraí, você... Pra que você quer a chateira? Ó, eu vou perguntar a coisa aqui. Meu amigo, tá com a casa. Meu amigo, nós... O governo não manda nem carteira pra nós, nem tá mandando lanchar aí, não. Eu tô com fome. Tá com fome? Pois, muito bem. Vamos fazer o seguinte, Tico. Você trabalha? Trabalho, professor. Estação Alegria. Ah, muito bem. Trabalho em Estação Alegria. Muito bem. Você já estudou em outras escolas antes de vir para a Escolinha do Lele? Eu já, professor. De aonde? Na escola, eu sou a merda do campo, pra lá te aprender, tá vendo, com minha... Com minha filha, com sarcicha, com... Com... Ué, lá no restaurante ou era uma escola? Não, mas no governo não tava, professor. Ah, muito bem. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail pro governo, e aí com certeza ele vai responder, aí você espera seis meses. Seis meses. Seis meses. Tá, Tico. Seis meses. Vai pra lá, vai pra lá. Vai sentar, vai sentar. Deixa o Tico sentar. Porque agora, deixa eu ver aqui. Vamos ver então o nosso próximo aluno. Ah, é a aluna. Dum, dum. Maria José. Como é que é? Que leco, leco? Não, é leleco. Tá, tá bom, Maria José. Leleco. 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 Maria José, me fale uma coisa. Eu queria saber um pouquinho da sua vida. Não, eu queria saber um pouquinho da sua... Ah, é, tava cobrindo o lenço, tava cobrindo a orelha, né? Eu queria saber um pouquinho da sua... Vem cá, mais perto. Eu queria saber... Vem mais perto. Silêncio. Eu queria só sentir o cheiro do perfume dela. Oi? Maria José, me fale uma coisa. Eu queria saber da sua vida um pouco mais. Eu percebi que seus cabelos são cheirosos. Você lava com xampu? Xampu cortado. Mas me fale um pouco da sua vida, Maria José. Pode falar. Ouve. Ouve. Vamos ouvir a Maria José, gente. Não tirem barato da Maria José. Eu vi minha casa aqui e eu vim com a bolsa. A bolsa de susto. É mesmo? Ai, que bom, que bom. Então, sabe, professor? Minha vida é dando a bíblia. Sabe o quê? Ah, que pensa, que pensa, que pensa. Eu me chamaria José. Ah, eu já vi. Eu até chamei. Tá aqui seu nome. Então, você acredita que eu casei? Meu pai se chama José. Meu pai se chama José. Meu pai se chama José. Vamos abrir a Maria José. Silêncio. Vamos lá, Maria José. Continue. Tem um filho que se chama José. É a bíblia mesmo. Continue. Sabe que eu te amo o ator? Já sei. Não. Tereza. Tereza. Eu pensei só pra ela vir. Tereza. É uma história que eu pensava que era Davi. Sabe o pai que eu tava? Onde? O pai que não bebeu. Meu Deus do céu. É uma pensa mesmo. Mas me fale uma coisa. Eu sempre percebi que você tem uns colares, uns adereços aí. Você ganha esses adereços ou você compra? Isso aqui? Isso aqui é só tudo patrocinado. Patrocinado. Chique, né? É chique mesmo. Ó. Onde é aqui, seu patrocinador? Fica... Olha, Maria José. Olha, Maria José. Realmente, e você trabalha fazendo o quê? É doméstica. É doméstica? Excelente profissão, viu? Parabéns pra todas as domésticas, viu? Amém! Quer dizer, então, que seu patrocinador se incentivou a estudar? Tá vendo como nunca é cedo pra aprender, né? É verdade. É verdade. Então, tá, Maria José. Senta lá, vai estudar. A Bíblia tá aí? Então, vai ler ela todinha. Não, não, já é. Ah, não? Não. Sempre quando for, você sai com ela, né? Sempre. Muito bem. Então, seja bem-vindo à escolinha. Não é leco leco, viu? É? É? Tem mais papel? Não é leco leco. O que foi? Aí! Eu só estou sentindo o cheiro... É só o cheiro do cabelo dela. É, 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 é Dona Maria José, né? Manda um abraço pro seu José Maria e pro seu filho... Meu nome é ele? Meu filho? É, Moisés. Moisés. E seu patrão? Pedro. Onde você mora? Patrão Pedro! Pode lembrar, mas esse é o seu pé. Pode lembrar. É, 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 é. Pera aí. É esse nome mesmo? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Amoroso, homem, gestão. Gente, que nome é esse? Ah, muito bem. Tá aqui, tá aqui. Eu queria entender, amoroso, homem, gestão. Você está estudando medicina? Sim. É? Você vai ser um grande doutor? Ou um pequeno doutor? Um grande doutor. A gente já vai fazer um doutor. É verdade. Olha o tamanho da seringa do homem. Porque, na verdade, as pessoas hoje em dia são frias, né? Precisa de uma injeção. Isso. Muita gente aqui anda desanimada, sorrindo assim. Mas anda desanimada. Não tem problema em casa. E o que eu faço? O que eu faço? Eu dou um dia de desanimou. Oh! Muito bem. Isso é o ânimo, né? É o ânimo. Não dá nada, professor. É só uma... Pintinha. Uma gulhadinha. Uma gulhadinha. O senhor já tomou? Não. Não. Na verdade, assim, eu prefiro tomar comprimido. Entendeu? Mas me fale uma coisa. Doutor, né? Você vai se estudar, vai ser doutor, né? É o homem em gestão. Ah, o homem em gestão? Exato. Muito bem. Me explica uma coisa. Você, o que que te fez Querer fazer medicina? Ah, pô É um monte de estudos, né? Eu sou um amoroso O homem de gestão E o amoroso, ele cuida com amor Com carinho Injeção do amor Injeção do amor Muita gente, quando tá triste Cada dia, ele fica mais amoroso Mais amoroso Muito bem, muito bem Muito bem, gostei, gostei Oi, pois não? Ele é meu filho Cupido? O que é cupido? Ah, entendi, quer dizer, então Que o cupido do amor mudou a flecha Ah, uma injeção É isso? É? É, não, velho Nossa, é isso Ô, professor, professor Ele ia dar medicina de nada aqui, né? Um superman? Isso Ele não tava tomando isso aqui Ele ia dar um jeito No bracinho No bracinho Você entendeu o homem, né? Eu, é, não sei Vamos fazer o seguinte Vamos deixar pra próxima aula Isso Pode sentar lá Homem injeção Ah, homem injeção Tô chamando o homem de dizer Homem injeção agora Homem, amoroso injeção Estude, 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 estude Bastante